Então, hoje a nossa oficina do Grávidas em Movimento sobre abdominais na gestação. Por que trabalhar os abdominais na gestação? E quando trabalhar os abdominais na gestação? Uma coisa importante, na gestação, o que significa a musculatura do abdômen, né Sandra? Eu sempre penso nisso, porque tem que ter espaço, né? Então, se a gente fizer um trabalho de permitir que esses tecidos ganhem espaço na gestação, pode ser bom pra diástase, você não acha? Permitir que ganhe espaços, né? Isso é importante. É perfeito, né? Uma diástase fisiológica, né? Isso, uma diástase, uma abertura natural fisiológica que vai acontecer pra realmente, justamente, abrir espaço pro bebê, né? Pra ter o crescer. Porque se eu, eu sempre penso assim, se eu observo que o abdômen é muito forte, talvez ele não tenha espaço de extensibilidade dos tecidos, dos tecidos de estenderem ao longo da gestação. Então, a gente precisa ganhar esse espaço, porque a falta dessa malhabilidade do tecido pode trazer uma ruptura maior nos tecidos ali da região interreto, né? Porque não tem essa flexibilidade. Quando você tem um abdômen que já não era muito trabalhado, que podia ser um abdômen mais fácil, antes da gestação, talvez ele, por ser mais relaxado, ele tenha mais facilidade de distender. Ou, às vezes, ele distende demais. Veja só, acabei de atender uma moça com sete centímetros de distância entre interretos, né? Sete centímetros é bastante. Já, sim. Grata de trinta e umas semanas. E quando você apalpa, e isso é importante também, né? Essa sensação que você tem ali da polerose, entre outros retos, ela também afunda. Na avaliação, quando você pede pra ela fazer, né? Aumentar a pressão, aquele cone fica gigante. Então, assim, ela precisa, né? De uma reabilitação, de um reforço ali. Então, né? Não é só abdominais. A faixa vai ser importante nesse momento pra poder fazer essa sustentação. E esse trabalho... De contenção. De contenção. Ela precisa de um trabalho de contenção. Ela precisa de um trabalho de contenção. Na verdade, se você for pensar, né? O abdominal, ele é esse músculo que estabiliza também. Então, a gente não pode deixar o... Não pode deixar o solto demais também. E nem forte demais. Porque aí o... Não vai ter espaço. Não vai ter espaço pro bebê. Nem pra virar. Nem pra se orientar. Abdomens fortes demais. Aqueles abdômens de... De... De academia. Super fortes. O bebê nasce antes. Olha. E às vezes ele fica... Ele fica... É... Pélvico. Entendi. Então, tem dificuldade... Tem dificuldade de movimentar. Porque o abdômen é muito forte. Tá. Então, aí você precisa fazer um... Um outro tipo de trabalho. Um outro tipo de trabalho. Tá. Mas a gente vai falar dos abdominais da gestação, né? Isso. Nesse abdômen forte. Vamos pensar nesses abdominais. Que precisa de uma contenção. Isso. Né? Porque pode estar... Por exemplo, dessa paciente que... Entendendo demais. É. O abdômen dela antes da gestação era muito fraco? Eu não sei porque não vi. Mas ela disse que sim. Ela disse que já tinha esse cone aqui. É a segunda gestação dela. É a segunda gestação. É. Então, a gente sabe que à medida que aumenta o número de gestações, aumenta esse espaço. Exatamente. Né? E se não teve um processo de reabilitação de cuidado, aí a gente tem que cuidar mais. Então, essa... Vamos pegar essa... Pensar essa gestante. Tem alguma gestante aí? Só físios? A gente vai começar a fazer uma mentoria. Que é o lá? Eu acho. Eu acho. Eu tô achando. Tô achando também. Alguma gestante, levanta a mão. Quem for gestante, a gente fica falando coisa técnica aqui também. E é chato. Essa discussãozinha é importante pra vocês tirarem as dúvidas também. Não tem gestante. Não tem gestante. Só as físios. É. Então, vamos pensar nessa gestante que tem uma de 7 centímetros. Ela veio com uma queixa de dor aqui. Tá. Então, sem a sustentação, ela tem uma fragilidade nessa região do estômago. E ela sentia dor nas costelas ou no estômago? Ah. Aqui. Mas era interno? Aqui, sim. Era nessa região. Ah, tá. Aqui que eu fiz. Quando eu palpei, eu senti duro ali. Olha. Então, o que que ela tava fazendo? Pra compensar essa musculatura que tava se abrindo demais, ela tava tensionando os... Ah, os oblicos. O diafragma e os oblicos. E os oblicos pra segurar, pra segurar. O que aumenta ainda mais a tensão ali, pessoal. Porque os oblicos ela tava com dor. Ela falou, Sandra, eu deito a noite e ela vai com dor. Então, eu fiz uma liberação infacial. Com respiração. E ela já me falou hoje aqui. Você fez mágica porque a dor foi embora. Olha. Muito legal, né? Muito legal. Olha só, né? Como a gente, com pequenas coisas simples, a gente consegue rapidamente ter um efeito legal, né? E hoje eu já comecei a trabalhar com os abdominais. Muito legal. Outra coisa que eu penso muito é, se vocês quiserem compartilhar alguma história de vocês também, tá? Por exemplo, tem mulheres que têm medo de comprar a barriga. Então, elas adotam uma postura de largar a barriga. Tipo assim, ah, se eu contrair a barriga, vai fazer mal pro bebê. É inconsciente, às vezes, né? E aí, essas que têm essa postura de largar o abdômen, são as que o abdômen, às vezes, abrem mais. Então, sempre procuro observar a atitude postural, essa sensação que eu tenho delas largarem o peso pra frente, né? O que aumenta mais ainda a tensão posterior. Era o caso dela. Ela tinha uma hiperlodose, uma tendência a ficar assim, sabe? Tipo assim, olha, fica reta. Ela ficava reta com o bumbum atrás. Tá. Compensando ainda mais a tensão do bumbum atrás. Então, assim, o que a Lili está falando, pensando... Que é a postura. Postura, é. E a postura, realmente, é um ponto de partida, né? Pra que a gente possa fazer um bom trabalho de sustentação desse abdômen ao longo da gestação. A gestura e a respiração, cara. A respiração, né? Essas duas coisas têm que, antes, ter um ajuste. Primeiro vem a respiração e depois o trabalho de postura, né? Eu acho. Você quer falar um pouco disso? Esse trabalho de postura ou já quer comentar dos exercícios? Não, eu acho que é esse olhar mesmo, né? De como que ela tá se posicionando. Então, assim, na hora que você deita, essas costelinhas ficam pra fora. Que era o caso dela. Então, eu apoiei um espaguetinho aqui atrás. Pra dar uma organizada. Pra ela já começar a respiração, né? Podemos fazer já. Podemos. Você quer começar? Ou você quer que eu comece? Pode começar você. É que tá fresquinho, eu acabei de atender. Ah, eu vou passar dois exercícios que eu fiz pra ela, tá? Pensando nessa gestão. Então, vamos lá. Se não quiser, eu vou fazer melhor aqui. Vou deixar o banquinho, né? E, assim, antes eu trabalhei, então, essa liberação, certo? Trabalhei a respiração. Então, vou abaixar as costelas. Então, vamos lá com essa respiração, que eu acho que é bem legal. A gente vai sentir aqui a respiração, o ar que entra. Quem puder fazer, gente, eu acho que fisioterapia, tenta sempre ter que fazer e experimentar antes de fazer os seus pacientes. Então, a gente vai expirar, sentir o ar entrando. E quando você soltar o ar, você vai, ó, abaixar e fazer uma ligeira pressão com as suas mãos. Inspira, cresce o fiozinho lá pra cima, né? Aí ela já cresceu com o bumbum lá atrás, né? Então, eu já corrigi. Solta o ar, abaixando as costelas. E agora, põe as mãos aqui embaixo. Respira. Solta o ar. Abaixando as costelas e sentindo a dor, ó. E pra baixo. Não pra dentro, assim. Pra baixo. Pra você sentir também essa covinha aqui que os transversos fazem, né? A gente vai pedir ativação aqui. Inspira. Solta o ar. E aqui a barriga vai ficar soltinha. A gente não vai trabalhar ainda, né? Pressão aqui, ó. Tá grávida. Vamos pensar. Respira. Solta o ar. E abaixa as costelas. E vai sentindo essa respiração de expandir na hora que inspira e na hora que expira, abaixa as costelas. E aí a gente vai começar a trabalhar agora perinho conjuntamente com os transversos do abdômen. Com essa respiração, tá? Então, não é pra aproximar o reto. E sim trabalhar aqui esse canguruzinho aqui. Esse feixe aqui. Então, a gente vai pedir que ela contraia o assóio do pé. Ah, eu fiz uma avaliação perineal antes, tá? E treinei isso com ela, né? Então, ela vai contrair 25%, 50% só. Tá? E sentir a ativação dos transversos. Junto com essa respiração. Vamos lá. Cresce o fiozinho. Respira. Solta o ar. Abaixando as costelas. Contraia o assóio do pé. 25%. 50%. Fechando aqui, ó. Você vai, então, vai tá fechando aqui, fechando aqui, fechando aqui. Inspira e relaxa. Sente o relaxamento. Não despreze o relaxamento. É super importante nesse momento você sentir que você, ah, relaxou a barriga inteira, relaxou o perinho. Até porque com o diafragma tenso, você não vai conseguir ter uma ação boa do abdômen. Então, esse relaxamento é fundamental pra adequar essas tensões do diafragma. Exatamente. Então, vamos lá de novo. Inspirou. Cresceu. Expirou. Abaixou as costelas. Ativou. 25. 50. Fechou aqui. Inspira. Cresce o balão barriga. Cresce aqui pra baixo. Mais uma vez. Olha lá o fiozinho. Postura o tempo inteiro, né? Respirou. Soltou o ar. Abaixou as costelas. Faz devagarinho. Contrai 25. Contrai 50. Sente fechar aqui. Sente fechar assim por mim um pouco. Inspira. Relaxando, né? Pra soltar um pouquinho, olha, a mobilidade da caixa torácica também é interessante nesse momento, tá? Então, a gente vai, ó, abrir, pro lado, respira, abrindo aqui, ó. A gente tá o quê? Também ativando os elásticos pra liberar também, pra ativar a formação de colágeno, né? Que são esses tecidos, né, da polemurose, são feitos de colágeno. Colágeno, praticamente. Respira. Ó. Volta. Ó. Vai lá pra trás. Respira. Volta. Pega essa bola pra mim, Bi. Agora. Tá? É. Então, respira. Lá pra trás. Volta. Respira. Volta. 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 Vai abrindo esses espaços aqui. Volta. Pode abrir mais numa diagonal. Volta. Volta. E no mão diagonal. Volta. 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 uma bola, quem não tiver, faz assim, né? Mas a bola é legal, ela vai dar uma dinâmica mais interessante. Então, vamos lá. Respirou, soltou o ar, contraiu ali o assoio do pé com 25 só por cento, transveste do abdômen também. Empurra a bola. E fica lá. Um, dois, respira novamente, tá? Agora, três, quatro, cinco. E relaxa, vocês vão sentir, ó. Aqui, essa dinâmica aqui também. Vamos lá de novo. Respirou. E alguém quer ver? Solta o ar. Conta ela 25. Empurra a bola. Fica um, dois, três, quatro, cinco. Relaxa. Olha só, aqui, como ela tinha tendência a fazer isso aqui, eu pedi pra empurrar um pouquinho os pés contra o chão e deixar aqui retinho, tá? Vou fazer de lado. Vamos lá. Respirou. Solta o ar. Empurra os pés contra o chão um pouquinho. Ativa o 25, o suor do pélvico. Empurra a bola. Fica lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Solta. Relaxa. Aí. Tudo bem, meninas? Então, esse é o grupinho de exercício. Eu fiz com a repaciente, acabei de fazer com ela. Fiz outras coisas também, né? Mas, eu queria deixar aí uma sugestão aí pra vocês, tá bom? Liz, é com você. Eu vou... Você quer? Não. Eu gosto de fazer um trabalho na bola, né? E, às vezes, eu faço esse trabalho pra ganhar nos espaços, né? E trabalho a confiança dela também, né? Então, só abaixo um pouquinho. Isso. Então, quando ela senta na bola, ela caminha, e aqui ela mantém a pélvica e abre, né? E é importante trazer um pouquinho de contração do glúteo. Quando ela faz a extensão, ela tem que sentir o ar chegar nas costas e abrir mesmo as costelas, né? E aí, aqui, a gente vai dando aquela tensão da fáscia pra esticar, pra criar espaço, tá? E, depois, eu começo a fazer um trabalho de ela fazer elevação, trazer a contração sem muita elevação da cabeça, né? É só trazer a contração pra ela sentir a contração do abdômen, mas com a contenção, sem o abalamento, né? Então, quando faz aqui, faz uma leve extensão com o estiramento da fáscia, criando espaço e levando o ar nas costas, abrindo as costelas. Então, isso aqui já é um trabalho de uma contração excêntrica, tá? E aqui, eu trago a contração, só que eu evito de fazer elevação e fazer aquele avalamento, né? Do cone. Então, a gente só eleva pra trazer a contenção do abdômen, a contração do reto e junto com os oblíquos também, né? E claro, quando ela contrai o abdômen e o glúteo, ela vai ter também a contração transverso. Então, eu consigo trabalhar todos os grupos musculares, mas praticamente não tem elevação da cabeça. Então, eu consigo trabalhar essa resistência do abdômen sem carga, tá? E aí, eu vou fazendo a repetição. Primeiro, normalmente, são três repetições, até que ela consiga perceber o movimento. Aí, abre, mantém um pouco essa sensação de estirar, desse alongamento. Aí, dá o estiramento e vem com a contração. Mantém um pouquinho, fazendo essa contenção. Inspira, fazendo a abertura com a sensação de alongar e solta o ar atrás, essa proximidade. E o apoio dos pés no chão é muito importante também. Então, o apoio dos pés no chão vai ajudar a estabilidade da pélvica, porque não pode ter um movimento onde eu falo que é um movimento de pêndulo, né? Então, ela faz isso aqui, tá? Então, ela precisa de bastante contenção, de estabilidade e é uma pequena elevação pra fazer esse abidão contraído. Então, eu gosto muito desse exercício, tá? E é um exercício que traz um pouco de carga, mas com consciência. E, normalmente, no momento do parto, o uso desse movimento de eleito, né? Do tronco, que a gente não sabe que posição que ela, que o corpo dela pode estar exigindo naquele momento. Ela consegue fazer esse, ter força pra fazer, né? O que você achou, Sérgio? É, eu acho bacana, eu não faria com essa paciente que tem sete, mas eu fiz com ela uma coisa bem parecida no chão, né? De ficar os braços pra trás, né? E de fazer a respiração pra que ela baixasse a respiração. É o mesmo princípio, só que sem a bola. Sem a bola. Eu acho assim o mais avançadinho. É, isso que você fez no chão, eu gosto de fazer também como exercício de preparação. Eu faria assim um antes, né? Esse no chão. E só de você elevar, por exemplo, no chão, se você deita, eleva os braços, né? E aí você dá o estiramento. Aí você vê qual é o comportamento daquele abdômen. E aí você faz só o movimento do braço de aproximar as costelas e você observa a contração. A proteção. Ela não precisa nem ter elevação na cabeça, né? Isso mesmo. E aí? O que vocês acharam, meninas? Todo mundo cai. Alguém já atendeu uma gestante com diástase tão grande assim? O que vocês fizeram? Nunca ninguém atendeu. Não? Então fica a dica aí pra vocês, né? Quando atenderem, vocês já têm aí os três exercícios que vocês podem lançar a mão. Acho que a avaliação é bem importante. Não atendi ainda. Uma coisa importante é pensar que você não precisa ter medo de contrair o abdômen. Mas cuidado, tá? É assim. Fez o colhe? Para. Né? Então fez aquele colhe. Na hora que a Lili falou, né? Faz aquele colhe assim pra cima. Isso já significa que tem um aumento de pressão ali na poneurose. Então é hora de parar. Né? Essa é a dica boa, né? Eu acho que é importante na avaliação não é só a distância entre retos. É essa, essa, é, 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 é como que esse tecido, se ele tá, se ele é durinho, como a Lili falou, né? Tem mulheres que tem esse tecido mais rígido, mais firme, né? E tem mulheres que você toca, quase que você, né, toca ali. Hoje o bebezinho dela, ele fazia os movimentos assim, e é pra fora, entendeu? Então é quase assim, né, um esgarçamento ali mesmo desses tecidos, né? E ele pode ser mais molinho. Então quando ele é mais molinho, é um pouquinho mais preocupante, né? Nesses casos dessa abertura alta, a gente não, não, não pode só trabalhar o transverso da contenção, a gente precisa trazer o reto pra poder fechar mesmo. Então essa coisa de aproximar as costelas é uma das outras, ele vai ajudar a fazer a contenção na distância interrada. E uma coisa interessante também, Línguiz, é o uso das cintas, tá? Que também é outra polêmica, eu pedi pra ela usar uma cinta, é aquela cinta que fica aqui embaixo, tá? E no pós-parto ela vai usar a cinta da Rafaela Rosa. Já pedi pra ela comprar. Que é um cintão assim, grandão, né? É uma calçola. É praticamente uma roupa, né? É uma roupa. E aí tem duas faixas assim, porque a cinta ela vai ajudar no processo de reabilitação. A cinta é um coadjuvante ali, né? Para a reabilitação de uma mulher que tem essa diástase tão grande, né? A gente imagina que depois ela vai voltar e tudo mais, mas a cinta vai ajudar esses tecidos a voltarem. Isso aí é todo um processo de reabilitação é diferente, né? Não é só a cinta. Não basta só botar a cinta também, né? Achar que a cinta vai resolver. A cinta vai dar essa contenção, essa ajuda que os tecidos precisam para retomar. E aí a gente precisa fazer todo o trabalho de reabilitação também. Muito bom. Então, olha, são dicas importantes que vocês tiveram hoje, né? Nesse grávidas em movimento. Começando sempre com o princípio da respiração, o trabalho postural, como a Sandra comentou, e depois, pensando nessa questão de trazer mesmo ação muscular do abdômen, tanto nessa extensão, quando a gente faz essa coisa de esticar, que a gente traz essa tensão para o abdômen, que também é importante, tá? Essa resistência de toda a faixa abdominal, além do que quando a gente alonga, a gente cria os espaços, né? E na bola, se você não quiser trabalhar a elevação de cabeça, você pode apoiar melhor a cabeça na bola e trabalhar só o movimento de braço. Se ela tiver um anel, um anel do pláxio, ou a bolinha de overball, e apertar no movimento, como eu fiz ali, deitada na bola, só que ao invés de ter a elevação da cabeça, ela apoia melhor a cabeça, e ela faz só o movimento do braço, apertando alguma coisa para ter as costelas aproximando e abaixando, mas você sempre observando qual é o reflexo desse movimento no abdômen. Exatamente. Fechou? Fechou. Minas, é isso, então, alguém tem alguma pergunta? A gente tem aqui 13 pessoas comigo com a Sandra, então, na verdade, tem 12, né? Então, é importante isso que a gente comentou, né? Esse cuidado aí progressivo, e a gente convida vocês, terminando a aula de hoje, a participar na segunda-feira, dia 18, a Sandra tem todo um workshop, né, Sandra, para falar de fadiga materna, vou estar ali junto com ela, mas toda a programação dela é dela, desse workshop, né? Então, quem tiver interesse, a gente depois manda amanhã de novo, nos grupos, então, é... A fadiga materna e a economia de energia. Economia de energia, é. O que a gente pode fazer para economizar energia em termos de movimento, respiração, posicionamento, durante o trabalho de parto? Quais são as, né? Quais são as abordagens que a gente pode usar, né? Nesse sentido, nesse olhar, assim, né? Do que a gente pode, como que a gente, né? Equaliza ali a energia que vai ser gasta. E aí, a proposta desse workshop é também, não é um workshop de formação, né? Mas é um workshop para trazer também os profissionais que trabalham no parto, as doulas, obstetrizes, obstetras, para entender um pouco melhor do nosso trabalho e como que pode ser a conduta ali no trabalho de parto para não atrapalhar o que a gente faz, né? Porque normalmente é o que acontece de pedir a valsalva, às vezes não sabe como conduzir o movimento, né? Traz um excesso de movimento, às vezes movimento de agachar, de levantar, de caminhar, de cócoras, que são coisas que tem um gasto grande de energia que aí no momento do expulsivo isso pode fazer falta, né? Certo? E a semana que vem tem uma cena em movimento, tem umas palestras ótimas. Seminário. tá tão bacana. Na cena em movimento só tem gente bacana e palestras assim com gente de ponta assim, VIP, tá? Então, também é um convite que eu faço a vocês de 22 e 23. Entrem no canal ali do Instagram Nascer em Movimento, a gente ali está sempre mandando essas informações também nos grupos e se vocês puderem participem porque vai ser muito, muito bacana assim, especificamente profissionais para falar sobre a obstetrícia. Né, gente? A obstetrícia é uma área que está crescendo muito. Então, assim, a gente está com esses movimentos de mais fisioterapeutas em maternidades, então, assim, eu acredito que isso vai ser uma abertura de caminhos para muitos profissionais, né? Dessa área. E a gente precisa se capacitar para isso, né? Não basta só um cursinho ali ou então só faculdade, a gente precisa entender quais são as dinâmicas, essa delicadeza desse processo de gestar, né? Parir e pós-parto, né? Tem muitos, muitos pormenores ali, tem muitas delicadezas, né? Para a gente poder entender, tá bom? Então, fazer um bom trabalho. É isso aí, né? E ajudar muitas mulheres, né? Porque esse é o nosso foco. Um beijo. Um beijo grande. Obrigada pela presença de vocês. E divulguem os grávidas em movimento, divulguem para quem está grávida, né? Divulguem para as mulheres quererem ficar grávidas, né? Se você quer ficar grávida e tem dúvidas do que fazer, venha para o Grávidas em Movimento, tá bom? Um beijo grande para vocês, querida. Tchau, tchau. Muito bom. Tchau. 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 Tchau.